Isso não pode acabar, não Eu preciso dizer Eu sei não tá legal, mas eu não vou sair daqui Só com você quero ficar, quem vai culpar? As coisas são assim mesmo, mas vale tentar Quando se ama alguém, nada pode impedir A gente dá um jeito e tudo fica bem O que quebrou conserta, acerta o nosso amor sem fim Eu tenho a vida gorda pra te amar, que nada vai nos separar Eu quero ter só você, eu e você Não pode acabar, o que temos não pode mudar Eu e você tem que acreditar Eu quero ter só você, eu e você Não pode acabar, não Para pra pensar Eu quero entender Por que a gente ficou assim? Você sentiu o frio tomando conta Mas ele vai embora E se quiser bem, vamos fugir daqui Me dê a sua mão e só confie em mim Vamos tentar, yeah E não vai ter mais fim Eu e você pra sempre vai ter que ser assim Nada importa pra te amar, que nada vai nos separar Eu quero ter só você, eu e você Não pode acabar O que temos não pode mudar Baby, você tem que acreditar Eu quero ter só você, eu e você Não pode acabar, não Se você quiser bem, vem Tudo pode ser A gente pode tentar de novo Confie em mim E se quiser bem, vamos fugir daqui Me dê a sua mão e só confie em mim Vamos tentar, yeah E não vai ter mais fim Eu e você pra sempre vai ter que ser assim Eu tenho a vida toda pra te amar, que nada vai nos separar Eu quero ter só você, eu e você Não pode acabar O que temos não pode mudar Baby, você tem que acreditar Eu quero ter só você, eu e você Não pode acabar Eu tenho a vida toda pra te amar Só que nada vai nos separar Eu quero ter só você, eu e você Não pode acabar O que temos não pode mudar Baby, você tem que acreditar Eu quero ter só você, eu e você Não pode acabar Não, 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 não